Vamos lá, gente. Nós estamos entrando às três horas da manhã na casa abandonada. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Izia e Nildo Barroso. Gente, eu e o Igor aqui estamos na sala esperando o Nildo descer. Porque nós, agora nós, eu, o Igor, o Nildo e o Gabrielzinho, vamos ter que ir sabe aonde? Naquela casa que o pai comprou, que ela tá muito estranha. E aí o pessoal acha que a casa tá abandonada. E aí estão ligando pra gente, falando Pessoal, venham aqui, venham aqui, que nessa casa abandonada aqui tá vindo muito barulho, tá atrapalhando nosso sono. E aí eu tô chamando o Nildo pra gente ir lá. Mas o Nildo não tá querendo muito ir não, viu? Eu acho que ele tem razão de não querer ir. O pai com o dono tem que averiguar essas coisas. O pessoal também sabe que a casa tem, né? Tem dono, isso é verdade. Nildo! É, pessoal, se a gente é o dono, se somos os donos da casa, a gente precisa ir. Vem cá, Nildo, vem. Vamos. Vem, Gabrielzinho. O Gabrielzinho tá com muito som também. Esse aqui, eu sei, esse filho tá tarde. Vem, Gabriel, vem. Meu filho, eu sei que tá tarde, mas do jeito que a gente gosta de dormir, os vizinhos lá da casa, lá, também gostam. Pelo amor de Deus, eu tô dormindo, já não tem nada da manhã. Meu filho, mas aí, se a gente precisa sair, eu preciso levar você. A gente tá combinando, papai. A gente tá me penteando. Oh, meu Deus, a roupa tá combinando, tudo fica bonito em você, meu amor. Vamos? Eu pentei, Gabriel, pentei a pessoa. Pentei também, tá um pouquinho assanhado você. Mas uma hora dessa, ninguém nem presta atenção nisso. Oh, meu Deus, vem, filho, vamos. Unido, sapateando. Na realidade, ninguém gosta de acordar esse horário, né? Eu quero dormir. Eu tô bem, mas vamos lá ver o que tá acontecendo. Vamos ver o que tá acontecendo. É porque tu foi dar o telefone pros vizinhos daquela casa, filha. Agora só vai ter mais de noite. É bom que tu tá avisando a gente, pra gente ficar com sede do que tá acontecendo naquela casa, né, pai? Porque imagina aí, se eu comprar a casa, então a gente sair da casa e deixar a casa abandonada. Porque a gente, sim, fica abandonada, né? Mãe, mas eu tô dormindo. Meu Deus, eu tô pensando. Tem que lembrar da criança, filha. Ó, é o seguinte, vamos deixar passar a noite hoje, amanhã, com o novo dia. Não, 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 não. Não é bom, papai. O senhor sabe que não é bom. Unido, a gente tem que ir no horário que tá... É, que dia a gente vai lá, filha. Quando arraia o dia, né, pode estar acontecendo coisas piores. A gente tem que saber lá o que tá acontecendo. Vamos fazer assim, vamos fazer um combinado. Se a gente passar lá e tiver tudo tranquilo, a gente entra na casa só pra conferir mesmo se realmente tá tudo como parece. Agora se tiver realmente barulho, alguma coisa estranha, a gente chama segurança, a gente passa direto e volta pra casa. Como que o Bench pitiu, Gabriel, o Zupão? A gente precisa fazer alguma coisa. E aí, eu vou escutar cinco barulhos e a gente vai embora. É nada disso, vocês lá vão menos um barulho, eu já vou... Mas já corre. A gente já vem pra casa, filho. A gente não pode correr risco não, viu? Ainda mais você tem dois barulhos. Ó, presta atenção, eu vou na rua, dá uma olhada se está tudo tranquilo na rua, tá bom? Porque qualquer coisa, a gente nem sai de casa, tá certo? Combinado, tá aqui a chave. Pessoal, já deixa o like nesse vídeo aí, porque me acordaram uma hora dessa, que é a hora do som melhor, o som melhor, certo? Aí eu tenho que ir naquela casa abandonada, olhar o que tá acontecendo lá. Porque ela deu o nosso telefone, nosso número para os vizinhos. Só isso. Coloca aí nos comentários, pessoal, como são os vizinhos de vocês. Os vizinhos de vocês, eles são legais? Eles avisam quando acontece alguma coisa, quando vocês viajam? Ou são aqueles vizinhos chatos? Coloca aí nos comentários, tá? Vamos lá para abrir o balcão. Meu Deus, eu não quero ir, não. Eu não quero ir. Onde você não está acendendo, não? Acendeu. Acendeu, apagou a luz. Acende, Luiz, acende. Espera aí. Olha aí, filha, nem a luz está acendendo, filha. Ah, acendeu. Acendeu. Tem uns na rua ainda. Eu gosto de 3 ao da manhã, eu gosto de dormir, né? Do dormir. E eu tô vendo barulho. Esse cachorro. Vamos ver como é que tem 30. Vamos lá, né? Tá até tranquilo na nossa rua, né, filha? Ó. Vamos combinar a coisa aqui, ó. A gente está com as crianças. Sim. Certo? Então, ó, o Gabrielzinho tá com muito sono. Inclusive, tá até deitado, ó. Tá deitado no banco do carro aqui, ó, Gabriel. E o pior de tudo é que amanhã tem aula. Amanhã tem aula. Mas, né, a gente vai lá rapidinho. A gente vai rapidinho. Só pra ver o que está acontecendo de verdade, né? Aí, a gente vai pra casa. Ó, o Igor pegou o teu canto aí na frente, filha. Vem pra tua cadeirinha, filho. Vem, vem, vem. Já que já despertou, né? Deixa eu ver. Ó, vamos dar só uma leve passadinha na frente da casa, tá bom? Combinado? Se a gente tiver tudo calmo, a gente entra. Só pra ter a certeza, né, que não aconteceu nada. Se precisar, a gente tirar até fotos lá pra mostrar pros vizinhos que tava tudo tranquilo, né, Igor? Tá bom, tá bom. Combinado? Tá ótimo. Vamos lá. Pessoal, vocês acompanham a nossa aventura, tá? Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. O Gabrielzinho quer pegar as câmeras, não. O filho de chamar e segurar pra mãe mostrar tudo pessoal. E segurar com a senhora. Tá aqui, é, tá aqui na ignição. Não, a chave já tá aqui, o Nildo tá tão nervoso que nem prestou atenção porque tinha colocado a chave aqui na ignição, gente. Eu acho que ele esqueceu desde que chegou na casa da minha mãe. Nildo, Nildo, para, tu tem que ter a tua responsabilidade, a responsabilidade é nossa, a casa é nossa. Eu sei, filha, mas é o soninho, filha, tô com som, tô cansada. Amanhã você dorme até mais tarde, mas a gente precisa saber o que que tá acontecendo. É, isso é verdade. Vamos dar só uma passadinha lá em frente e a gente volta de boa pra casa, tá bom? Olha o combinado, o combinado é se tudo estiver tranquilo, a gente desce. Pessoal, coloca nos comentários aí, a gente entra ou não entra na casa? Comenta aí, viu, que a gente vai dar uma olhada. Olha a gente, hashtag entra, hashtag entra. Gabriel é uma aventureira, hein? A gente não entrar vai ser bem finado. É, Nildo. A gente vai perder a viagem, a gente precisa entrar mesmo, viu, pra ter a certeza. E até tirar foto, fazer vídeo pros vizinhos saberem que a gente realmente foi lá. Porque senão, eles não vão nem acreditar que a gente foi lá ver se tá tudo tranquilo na casa. E aí, Zinha. Tá boa a imagem aí. Dá, dá pra ver tudo direitinho. Quase não tem movimentação de carro. Claro, nesse horário, né? O pessoal tá dormindo. Todo mundo dormindo. Não vem do mundo não, só nós mesmos. Ah, Nildo, mas aí é uma necessidade, né? Olha aqui, olha se tu vê um pé de pessoa aqui na rua. Não tem, ó. Não tem, de jeito nenhum. É bom fechar esses vidros, né? Não, vou deixar aberto. Tô com raiva. É bom, super corajoso. Ai, 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 gente, olha. Aqui é a casa do meu primo, ali. Aqui é a casa da Dani, Dani, cara. Ainda bem que é perto da nossa casa, né? Ai, 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 eu saí no carro de lá, ó. Eu tô com medo de ir rápido. O carro tá indo bem rápido. É porque, Gabriel, a gente precisa ter agilidade, né? Porque a gente já demorou um pouco pra sair de casa desde que ligaram pra gente. Tá escuro. Tá tranquilo aqui, gente, filha, ó. Mostra aí, Nildo. Papai, não tem um pé de jeito na rua. Mostra aí, Nildo, mostra direitinho porque tá escuro, ó, gente. Tá aí, filho, tá tranquilo. Tá vendo alguma coisa? Eu tô vendo uma luz lá dentro. Vamos fazer alguns segundos de silêncio pra gente ver se ele escuta alguma coisa. Tá tranquilo, filha. E a rua aqui tá bem deserta, a rua, viu? Ixi, eu vim mexendo aquele portão. Oi, filho. Eu tô com medo. Eu não vou olhar pra lá. Vou olhar pra cá. Ó, eu vou entrar lá bem rapidinho. Vou sozinho. Vai só até ali o portão pra gente ver se tem alguma coisa, tá bom? Tem alguma coisa, tá bom? Tá no celular pra gente alumiar lá dentro, tá bom? Nildo, acho melhor a gente não entrar, não. Tá tudo tranquilo, né? Apesar que o combinado, né? Se tivesse tranquilo, a gente entraria, né? Mas... É, tudo tranquilo aqui. Calma, filho. Se tiver tudo tranquilo, a gente pode entrar. É, né? Olha isso, gente. Não tem o pé de pessoa na rua. E a pessoa não empurra. Não empurra. Não é isso? Tá vendo, filha? Falta de compromisso, né? Com quem você... Falta de vergonha mesmo, né? É. Porque a pessoa pagar, acreditar na pessoa, e a pessoa vim e não foi ao serviço. Não vim, né? Porque se vim, eu não... Ai, 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 gente. Nós somos corajosos. Demais. Nildo, é melhor a gente voltar, sabia? Não, agora eu vim. Ó, tá tudo muito escuro, tá tudo... Não tem mais nada, não tô ouvindo nada. A gente vai só um videozinho. Deixa um like aqui, porque eu vou entrar agora. Ai, 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 Nildo. Ai, tu não era o que queria, vim. Não desce, Gabriel, não desce, calma. Traz teu celular aí, pra clarear. Ele mandou baixar esse video aqui, gente. Vim, vem, vem, vem. Vamos entrar. Tá muito escuro, gente, muito escuro mesmo. Vem, Igor, vem. Vamos lá, vamos lá. Cadê teu celular, filha? Meu celular não veio. E agora? Eu confesso que eu tô com medo. Cadê a lanterna de teu celular, filho? Tá precisando. Onde é? Olha aí, ó. Olha, Luiz. Calma, filho, calma. Filho, eu preciso desse celular aqui, me dá aqui, filho, por favor. Vai atrás da Luiz, vai. Vamos lá. Gente, nós estamos entrando, né? Às três horas da manhã. Na casa, abandonada. Nós somos muito, mas muito corajosos. Eu só quero ficar com o senhor. E eu quero ficar com vocês também. Eu também estou com o senhor. Vamos lá. Tem luz aí, filha. Se não tiver... Ui, o que é isso? Ai, nada. Ai. É a do meio, é a do meio aqui, ó. É bem aqui assim, filha. Aqui, ó. Tudo comigo. Acendeu a luz. Ai, graças a Deus. Tem luz. Filho, é só o vizinho que quer especular as coisas, tá entendendo? Viu? Como se fosse um cachorro pra fazer barulho aqui. Quer alguém aí? Quem tá aí? Hein? Vem aqui, vem aqui. Pai, o pai. Pai, vai na peste. Bota aí pro Luminho, que tal? Luminho, que tal? Luminho. Aqui, filho, tá aqui. Tá tudo tranquilo. Ô, pai, o pai. Ô, pai. Pessoal, se vocês estiverem vendo alguma coisa aí, vocês colocam nos comentários, certo? Ó. Tem nada, tem nada. E a gente é muito corajoso de ter vindo aqui, viu? Muito corajoso mesmo, viu? A gente vai embora, né, pai? Vamos sim, vamos sim. Mas deixa eu olhar nesse quarto aí que eu não olhei, não. Peraí, 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 peraí. Peraí, escutei alguma coisa aqui, ó. Tem alguém aí? Tem. Quem que tá aí? Quem que tá aí? Tem alguém aí? Tem não, tem não, tem não, tem não. Tem não. Deixa eu olhar só aqui nisso. O pessoal tá olhando em todos os cantos da casa pra depois dizer que a gente... Tem nada, gente. Tem nada. Vamos lá. Ó. Prestação. Vamos embora. Só tem uma coisa, viu, Nays? Ó. Vamos terminar aqui a gente pra fazer um vídeo pra falar com os vizinhos, que não tem nada. Tá tranquilo, velho. Ó. Prestação. Quer dizer, no vídeo o pessoal já vai ver o início. Só aqui, só lá. Francamente, viu, Nays, viu? Francamente, viu? Fake news, mãe. Fake news. Você me acordar. Eu não consegui esse vídeo. Francamente, ó. Nunca mais faça mais isso. Vem aqui, volta aqui. Faça mais isso não, filha. Na hora dessa, na hora dessa casa aqui. Três horas da manhã. Viu? É. Pessoal, ó. Olha, Anaísia. Acordou a gente. Certo? Eu aqui, eu inventava meu sonho lá. Eu tô aqui, certo? Ali na casa, vendo se tem algum estranho. Ah, tem estranho aqui. Tem, tem o quê? Tem, tá? Eu não sei. Existou? Vamos sair, vamos sair, né? Não tem nada. Oi? Vamos embora, vamos embora. Gente. Tem aula. Tem aula. Vamos embora. Até o próximo vídeo, gente. Vou fechar tudo aqui. Vamos, passa, passa, passa. Vamos, vamos. Passa, gente. Vamos lá, vamos lá. Aí, Gabriel. Vai, vai, vai. Ah, tem que apagar a luz. Vamos na frente, vamos, vamos, vamos. Tchau, gente. Tchau. E até o próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui. E deixa bastante like. E se inscreve no canal. Isa e Nildo Barroso. Tchau. Tchau.